Porque trocou a câmera? A câmera é a mesma, eu só troquei ela de lugar, mano. Troquei de lugar por causa da eliminação, que hoje tava melhor desse jeito. Tinha o que eu acho do G305, mano? Mouse muito, muito bom pelo preço que ele tem. Um ótimo... É um ótimo mouse pelo valor dele. Custo-benefício. Aí, vou jogar uma solo, eu tenho medo. Cara, essa conta tá quase caindo pro Immortal 2, eu não vou deixar isso acontecer, mano. Ah, o dia começou bem hoje. Esse mapa que eu adoro. Mas eu vou te sair forzada, né? Tá aquela esquentada. Percebe que o MMR não tá tão bom, porque já tá, tipo, caindo com pessoas que já não tão mais nem no Immortal. Prova que o MMR tá uma amostra. Qual é o melhor pro player de Valor de atualmente? Na minha opinião, é o MWZ. Mas eu quero ver mais campeonatos. Eu quero ver mais campeonatos pra poder ter mais certeza de que eu vou falar. Ah, mano, tá meio desbalanceado. Tem quatro Immortal lá e um diamante. Aqui tem dois diamantes com diamante 2. Mas eu vou carregar, vamos aí, mano. Porque eu coloco nas costas, let's do it. Dando com o avanço meio aí, que os caras avançam meio. Matamos já, meio e varanda já. Mercado. Eu acho que caiu da varanda lá. A costas não tem... Mercado, mercado. Boa. Hoje a lança, o cara controlou. É minha, mas eu peguei só a M4. Tá bonita, Phantom? Muito. Vê, me drop aí. Me drop aí, Tisha. Me drop aí. Pede, me dá o drop aí. Pode jogar, pô. Caralho, tá animal, mano. Tá muito louco, filha. Caralho, acho que eu mudei meu... Olha! Acho que eu vou comprar, hein, velho. Caralho. Mano, fora do normal, é Eagle. Vou pegar o Orbit, Tisha. Pega aí. Ele vai te varar, eu acho. Tá dronando. Mais um, mais um. Nossa, ele 117 dele. Se eu matar, você me resta. Ele tava pra esquerda aí no barco. Caiu pro bombe. Caiu pro bombe. Pô, dá pra paridar e me ressar, hein. Nice, me resta, me resta. Vinda, moleque. Vamos jogar junto agora, com a X2. Mercado, dá pra ir varando. Vou ter que pegar a Spike. Tá pra nossa base? Isso aí. Olha a top mid que eu olho aqui. Pega. Último jogador. Ai, 95 dela. Ai, agora eu do outro lado. O perigo me ficou marcando lá. Um tempo bom. Ai, pai. Não, que ghost? O que, caceta? Ai, no meio aberto. Varanda rushu. Tá no meio da smoke, Rodiemi. Varanda ele na smoke. O cara tá no meio da smoke no meio, mano. O chá do meio. Não, ele tá no chá do meio. Na sua direita, Zarko. Ó. Varanda. O cara só rusha meio, velho. Não acho que tá difícil pra gente ganhar isso aqui, não, mano. Hoje tem camping, tem 8 horas. Vai ter varanda, hein, gente. Tem um, Jesus. Matei o varanda. Se batei mais um. Tá malotovado aqui, guys. Ô, costa de você. Dá cover, dá cover que tem porta. Tô fazendo aquele lurker gostoso. Mano, é assim que a gente descobre se tem ghost ou não. Não tem como eles imaginarem que eu tô aqui, velho. Pô, é impossível. Pega elite, desinvida. Magistra. Boa. Me pulou ali. Tá na direita da varanda? Tá na direita da varanda ainda. Tá na direita da varanda ainda. Fechou a porta. Vamos passar B? Mercado, toma HS. Toma HS mercado, eu souva. Vamos comer B, vamos comer B. B? É, está aqui B, está aqui B. Cuidado com essa cruzada aqui no meio, hein. Tá dentro do mercado ainda, Sova. Da esquerda de vocês. Atrás do G1. Boa. Boa, cuidado da smoke deles aí que eles podem comer. O homem tá clear. Resta um inimigo. Pra CT aqui. Magistral. Magistral. Ficha, me dá motivo pra dar sub? Que é isso, Victor? O motivo que eu te dou é que eu sou um cara engraçado. Eu conto piadas, eu jogo bem. Eu sou um caster de LoL que ganha dos profissionais de Valorante. Mano, só isso já deve valer o seu sub. Além disso, você pode farmar pontichas pra pegar coisas na loja, como Valorante Port. Aí já conquistei, velho. É nóis, Victor. Valeu pelo seu Prime, mano. Estamos juntos. Esmoco é tudo. Caralho, é isso que eu chamo de respeito. Botei B. Que pariu, mano. Os caras gastam duas esmocas. B clear, B clear. B clear. Está lá na hora. Está lá na hora. Vamos tirar a arma dele pra porra. Varanda, 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 varanda. Tem um drone ali, velho. Se ele passar, vai... Estou sem carga. Eles podem voltar, velho. Está vindo, está vindo, está vindo. Está vindo pra esquerda? Confia, confia, confia. Mais dois, mais dois. É seu. Entrando. Passou o sopa pro bom? Passou não. Casta um inimigo. Manil, manil, manil. Boa. Tem vários meios, mano. Se quiser fechar a janela do mercado aí, joga o DCT comigo. Está bicho escroto, velho. Mais varanda. Vários inimigos da vida. Meu Deus, estou morto. Tem um já. Spike plantada. Tem um na porta. No botão de fechar a porta. Ah, o grão está na caixa da verde. Inimigo batido. Girador, girador um. Olha aí. Gastão, um inimigo. Está pra fora esse daí. Jaula ativada. Vai tomar no cu, porra. Respeita a nossa história, mano. Pelo amor de Deus, filho. Pelo amor de Deus. Os caras acham que nós nascemos hoje, mano. Nós nascemos ontem, velho. Que isso? Vários meios. Mano, mas esse aí, beta clear. Vai ser A. Isso que cura. Estão me comendo. Estão me comendo. Que isso, mano. Caralho, é assim mesmo, tipo? Tá, tá, mano. Estão safados. Aí, aí. Estou sem vida. É um inimigo. Adiversário ali, mano. Boa. Debramos eles. Mas foi devagarinho ou foi rapidamente? Oh, oh. Choraram não. É live, velho. Oh, oh. É, family friends. Mas o cara estava atirando nele, porra. Ah, já está bom. Ah, os caras estão comendo fruta aqui no mercado. Family signs. Não se mete comigo. Deixou lá. Esse é do eu. Como é? Não é? Eles deram aquele pezinho lá na casa. Vou lá, voltando. Aí, os dois e meio. Resta um inimigo. Vai para o sorvete. Magistral. Essa esboca foi um bait, cara. Você não entendeu a... É, eu não entendi. Estou vendo o meio recuado agora, ou seja. Juba de fogo! O touro é recuado. Também, assistiu o meu. Esquitário. Passou no meio. Parando, para a esquerda. Em meio, Jete e Alph. Aí, tu me trollou, né? É meio ou é B? Tem meio, também. A gente está para o meio. A Jete e a Cete está para o meio. A Jete está de Alph. A Cete tem res. Marca os corpos. Marca o corpo. Não, não, eu sou parede. Eu sou parede. Está no meio, está no meio ainda. Na porta do meio. Menos 70. Lá na B. Vai ter um Alph mirando aqui. Você não matará, meus aliados! É mercado de Alph. Mercado de Alph, Phoenix. Não dá cara. Ah, explotou varanda. Explotou varanda. Calma aí, eu vou pôr uma câmera. Ah, vou pôr câmera padrão mesmo. Tiria 28 dela. Vai, olha direto. Vai direto. Boa, boa. Estamos bem. Ice. Estamos junto. Agora dá para olhar a Scorps. Quem vem agora? Nossa, eu estou só a decadência. Vai ser louco. Não, mano. Você vai carregar nós agora, Chips. Que é isso. Ô, Tisha, quando for assim, bota a sua trap para o Double Doors, já que a gente não vai ficar ninguém lá. Está ligado? É o mais forte, velho. Tem uma cara meia aqui na janela. Vai para lá, vai para lá, Spock. Estou desmocado o céu. Entrou, entrou. Eu estava no céu. Onde você passa o short? Tá bom, não se entrega. Deve ser ET. Vai ter que jogar retake. Eu tenho flash, eu tenho tudo, mano. Eu tenho câmera em 5. Câmera roubada. Arei, bombe. Arei, bombe. Tem um na esquerdinha do short. Tem um short, aberta a caixa. Tem um bombe. Tem um bombe. Tem um bombe. Pera, pode ficar fodido aqui, velho. Mark. Qual é o meu base? Que é isso, velho? Os caras me varando. Voltou, voltou, voltou. Você é louco, recuei. Larga a mão, você é louco. E a DD, você? Também, é. DD, DD caiu, velho. Passou, passou o double-dose já, velho. Parei da IB e vou ajudar aqui na DD, velho. Quebraram a parede. Voltei para essa badass. Tem um ou dois dentro da DD. Tem meio aqui na boca, eu acho. Nada a ser, mano. Nada a ser, nada a ser. Acho que tem meio na boca da B, velho. Pode tomar da DD aí, ó. Pode tomar do double-dose. Eu ruxei costas, mano. Só segura aí, velho. Jogando do fundo no bomb aqui, mano. Ah, você tá vindo marcar aqui, Menzola. Pelo amor de Deus, velho. Entrou aqui. A gente já tá no lugar do bomb. Só te faria, velho. Tem forest lá atrás, na madeira. Spike plantada. Ah, desalienar. Manoestada. Último jogador vivo. Enterrei. Tá do bomb tinha, tá do bomb. Ah, em cima do bomb. Roda, não. Roda, roda. Ai, shot, shot, shot. Tem, tem long, me viu, céu. Cancel, cancelou. Cancelou a ult, cancelou a ult. Eu tenho flash, mano. Eu tenho flash aqui. Entrou, entrou, gente. Tá embaixo do céu. Costa B, Costa B, Costa B1. Como esse cara aqui, velho? Vai ter um na direita. Matei na direita. Mano, vou deixar causa aqui, tio. Só segura um pouco, tá? Tá. No meio. É, um dentro da... Eles vão ser esse pau, velho. Pera aí, pera aí que eu vou DD. Pera aí que eu vou DD. Tá, eles mokou aqui. D-DD tem. Resta um inimigo. Vem comigo, vem comigo. Basque, basque, basque. Eu não sabia que ele ia estar pra cá, velho. Nice. Matei o Phoenix Charge. Não, nem me cura aqui atrás. Ah, entrou o Domodoro. Cura, tô cego pra caralho. Homem, jet no bomb. Homem, jet no bomb. A jet tava lá. Ah, ela tava na boca. Tomou 72, o Breeze. Pegou o Operator. Tá pro Link A. Ah, que jogo estranho da porra, velho. Breeze tava aí mesmo, de Operator. E o outro lá pro meio. Mano, nada pra... Passou um short agora, a jet. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É A. Tô passando. Já o, já o ativado. Cuidado. Ah, tá bom. Abate finalizado. Em cima do bomb, em cima do bomb. Trolei, velho. Agora tem, né, Smoke. Mais um, mais um. Tinha um slow da Zade na minha cara. A Nanzinha é muito bom, velho. Essa Nanzinha que mira. Ah, e dois long. Um de alp, um de coisa. Nice, Lox. Boa, Nanzero. Mirinha, mirinha juvenil, hein, mano. Só num piu, piu, piu. Mirinha era o pé, eu diria. Piu, piu, piu. Apaguei o fogo. E o Nanzinha me atrapalhou pra caralho, que entrou junto comigo. Short, short, vai, Nanzinha. Acelera. Mano, o cara é maníaco. Menos 55. Tá achando que... Pera, pera. Segura, segura, segura. Segura, segura. Segura que eu marotei. Tem um CT aí. Ai, dois, dois, dois CT. Último jogador vivo. Tomei uma bala do Kaká, velho. Ai, o Kaká é bom de Digo, hein, velho? Muito bom, velho. E aí, como vocês querem fazer? Eu vou, mano, na moral, explorar. Pede uma Wanda, pede uma Wanda. É, ó, isso que eu ia falar. Explora B, nós vamos jogar com aquela... Plantando B com a parede da Sage e tudo mais. Dá tempo, eu vou fazer uns fakezinhos na A, fazer uns bagulho na C, a gente junto vai ver. Vamos usar essa B aí. Ai, tô tomando varado. Ultou A, cuidado, dando a cara. Aí, ó, matou dois meninos. Pega o Spike pra nós, Sniperzão. Pega. Pronto, eu preciso que vocês me dêem cover. Vou plantar pra A, vou plantar pra A, vou plantar pra A. Destruiu meu fio A costas. Plantei pra A, tá, gente? Consegue esconder do meio? Consigo, me esconde em meio. Fudido, eu tô num lugar que eu vou ter que dar a cara, velho. Eu tô mirando se ele come em meio aqui, ó. Inimigo abatido. Ai, tô meio, não sei de ruim. Tá, do mesmo lugar. Meio e da B. Da B, da B, do mesmo lugar. Deixa eu vir no meio pra não. Outro é meio, né? Meio, meio. Maluco, essa skin ficou muito bonita da M4, velho. Calma, calma. Cuidado do short, né? Três. Mano, ele matou, ele vai sair do meio. Eu acho que a gente tem que jogar B de novo. O homem e a gente tava dentro da B, né? É, eles vão sair. Eles vão sair, velho. A gente vai de walk B até a boca. Matou, a gente entra e planta. Ó, tá varando que nem um tonto. Vem walk porta. Vamos da cara? Vamos, vamos, vamos. Vem cá, vem cá, Spakinha com nós. Meio, velho. Sabendo muito. Homem pra direita. Deve ter... Bangor vai da cara. Ele teleporta. Janela, gente. Eu peguei. Eu peguei. Dá pra jogar na calma. Peguei outro aqui. Tip, se você plantar, tem resta. Tem resta, velho. Peraí, passa a spike pra mim aqui. Não se mete comigo! Tá bom. Dá spike, dá spike politico. Não consigo dropar. Azébua, azébua. Mano, tá lá na base. Você pode me ressar ou ressar quem você quiser. Ele tava na base. Olha os dois links. Ele tava atrás do bomb na base. Último jogador vivo. Menos 105, 105. Entregou. Tem bang. Nossa! Que pecado, velho. É, pecado. Ai, você tinha tudo, Lanzinha. Você tinha ult, você tinha... Tinha ult. Ah, matava. Tinha bala, tinha lava. Essas paradas que eu não entendo, velho. Mano, você tinha tudo. A única coisa que você não tinha era mira, mano. E aí, você errou, Lanzinha. Vamos tentar passar aqui, ó. No coisa. Alguém tem que tirar esse... Eu posso tentar matar o Phoenix aqui, velho. De scout. Eu confio em mim, velho. Eu confio em você também, velho. Você também. Toma pé, toma pé. A Jett voltou a pescar. Toma pé também. Me cura, me cura. Vou de plant, hein. Vou de plant, vou de plant. Isso, isso. Chote, chote, chote. Peguei o AWP deles. TTC vai no chapa direita de você, direita. Bom, me peguei mais um. Eu. Linda. Ó, tem o último deles. Eu à esquerda. Ah, não bota. Não, eu escutei, velho. Eu escutei. Valeu, valeu. Cara, a scout é muito roubada nesse jogo, velho. Então vai, mano. Flechei, flechei, flechei direitinho. Vou cá, céu. Pera, eu te tomou cá, céu. Já entramos já. Dá a cover do short? Pode ter short. Pode ter short, viu, gente. Pode ter, pode ter. Ó, fechou. Fechou, fechou, fechou. Morri grandão, morri grandão. Mais, mais. Vá, você não está atingindo. Os dois até aí, dois até aí. Os dois até aí, dois até aí, não? Você não matará os meus aliados. Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Não se vete comigo. Você joga com ele, gente. Dois bombas, mano. Dois bombas. Dois bombas. Comeu, comeu, comeu aqui. Comeu o smoke. Onde estão escondidos? Onde estão escondidos? Ué? Vai ter com as costas. Tinha a própria escala. Não ia ter lutado, na real, né? Seria o tipo a comemorar e jogar o chapéu, tá ligado? Dematura. Uh! Jogo chapéu e foda-se. Fleteia à direita da B. Nossa, tô cego, tô cego. Tô cego, tô cego. Tô cego, tô cego. Tô cego atrás do bombe, mano. Peguei aqui. Mais um, mais um, Double Doors. Tá, eu vou plantar. Bater costas. Vou levantar o Leo, velho. Ai, Double Doors vindo meio. Que atrasadinho, meio, meio. Bombe meio, bombe meio. Recuperou aquela entregada. Seu cocô de merda. Nice, boa. Jogo mais. Seu merda. Nada. Tô meio, tô meio. Ah, short. Resto passa, resto passa. Short, gente. Eu acho que tá na direita, eu acho que tá na direita, Leo. Não tem notícias. Base, 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 base. E atrás do bombe. Costas. Ah, nessa slide é pra entrar, Nanzin. Não pra depois que... Qual me costas? Pô, você foi igual maluco, velho. Ah, mano, eu sou um bosta nesse jogo. Eu me odeio. Eu virei de costas pra colocar uma trap pra proteger nossas costas. E aí eu morri de costas. Assim. Consegui dar short, não, Tisha? Consigo, tô olhando pra dar câmera. Eu vou virar, hein. Vira, vira, vira. Cuidado short, vai indo mirando. Vai entrar B, Chips. Agora eu tô vindo pra dar bola. Mano, eu acho que é A ainda, velho. Fica A. Correu. Deixou, deixou. É B, é B, é B, gente. Entrou 2B, 2B, 2B. A C vai paredar. Bonazin, mais um. Ah, acima do Bomb já. Ou em cima do Bomb? Acho que é em cima do Bomb. 3x2, velho. Nós tomamos um de cada lado. Tem que paredar. Tá do lado da A, eu acho. Tá do lado da B, do lado da B. A C da parede. Nice. Boa, velho. Let's do it. Bonazin, vale pela ajuda, primo. Ninguém long. Você vai avançar em dois tempos. Leo, cuidado aí. Leo, Leo, Leo. Leo, eu bongo essa porra aí, foda-se. Pera, eu vou com vocês também. Não vou sozinho no long, não. Peraí, Leo, peraí, peraí. Está muito longe. Não. Um da B, eu. Peguei meu. O cachorro. Já sabe, já sabe. Céu, céu. Peguei em cima, peguei céu. O de plant, hein? Dá cover, pelo amor de Deus. É até um índio. Costa, costa, costa. Vem na minha Operator. Respeita a minha história. Tem que confiar, velho. Tem que confiar na minha Operator. Graças a Deus, velho. Graças a Pai Nosso. Valeu, Mané. Radiante! Eita porra. Radiante, caralho! É isso, Tichinho. Que isso, mulher. Puta que pariu! Caralho, velho. Gente, eu estou inacreditável. Caralho, mano. Merece pra caralho. Caralho, Live, eu não estou acreditando que eu peguei Radiante, velho. Puta que pariu! Mano, eu estou muito feliz, velho. Vai se fuder. E foi na man ainda, mano. Caralho, eu estou muito, muito feliz, velho. Cacete, mano. Sério. Caralho, velho. Mano, e foi muito sem querer. Não achei que eu ia ganhar ponto o suficiente pra pegar Radiante num 14 a 12, sabe? Não é ouro? Vai cagar. Eu era Diamante 2, mano. Respeita a minha história. Caralho, velho. Nossa, mano. Conta principal, velho. Foi na cocô de pomba. Foi na conta principal. Eu peguei a porra do Radiante, mano. Nossa, mano. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.